A gente vai falar agora sobre a insônia e as comorbidades clínicas e psiquiátricas. Antes de a gente falar disso, só lembrando, a insônia é considerada hoje um transtorno, um transtorno de insônia, que é uma queixa, então, mínimo três vezes por semana, por mínimo três meses, tanto de uma dificuldade de iniciar, como manter o sono ou despertar precoce com prejuízos no dia seguinte. Antigamente se falava, então, que a insônia era um sintoma e que não tinha risco. A gente passava muito isso para os pacientes e se tentava, né? A insônia é um sintoma, não tem que ter problema, não tem que se preocupar, a insônia não tem risco nenhum, é só um desconforto, é só uma coisa ruim, é só vamos tratar o que está provocando a insônia e, a partir daí, a insônia desaparece. A gente não se preocupava tanto em tratar a insônia em si, mas sem o que estava provocando. Com as novas classificações, a insônia passou, então, a ser considerada um transtorno e esses outros quadros, uma comorbidade. Então, agora a gente vai falar quais são essas comorbidades clínicas e psiquiátricas que a gente vê comumente nos quadros de insônia. Então, coloridades da insônia, então, crônica com problemas médicos. O que nós temos, então, de comorbidade? O que não se sabia quando a gente falava para o paciente, olha, não tem problema nenhum ou a gente mesmo encarava dessa forma, é que a insônia pode desencadear alguns quadros clínicos ou pode ser comórbida com alguns quadros clínicos. Pertensão a periós sistêmica, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular, cerebral ou como se chama agora encefálico, aumenta risco de mortalidade independente desses outros quadros, mas aumenta risco de mortalidade. Pode estar associado com diabetes, pode estar associado com quadros de dor e a gente não consegue dormir com uma dor, mas a dor também pode provocar insônia e a insônia pode piorar a dor. Então, é uma via de mandouro. E é isso que eu vou tentar mostrar agora para vocês. A gente sabe que o sono tem um papel no sistema imunológico, acho que a gente já anda falando sobre isso, mas a queixa então da insônia tem um papel negativo para o nosso organismo. Então, aumentando riscos tanto de mortalidade como de imorbilidade. O sono é importante na regulação das respostas imunes, adaptativas, inatas. De que forma? Em que eu posso ter então, durante o sono, essa adaptação, mas quando eu tenho um distúrbio de sono, há uma baixa da nossa imunidade. Por uma baixa da regulação adaptativa, então, o meu organismo não reage da mesma forma ao desafio infeccioso e, ao mesmo tempo, isso é associado a uma regulação positiva das respostas imunes. Então, eu tenho um aumento dos marcadores celulares e genômicos da inflamação. Eu tenho aumento das ações pró-inflamatórias. Então, eu não me adapto, então eu baixo a minha adaptação e, ao mesmo tempo, aumento a minha resposta inflamatória. Então, com isso, eu vou ter um processo imunológico alterado. Então, as pessoas com insônia quânica, esse estudo eu acho interessante porque ele mostra algumas doenças em o quanto a insônia acontece e o quanto a insônia não acontece nessas doenças. Então, são pessoas com insônia que apresentam doença cardiovascular. A gente vai ver que pessoas com insônia têm muito mais doença cardiovascular, têm muito mais hipertensão arterial sistêmica, muito mais doenças neurológicas, problemas respiratórios, problemas urinários, dor crônica e problemas gastrointestinais. Então, assim, se vocês compararem as duas colunas com insônia e sem insônia, nós vamos ver que é significativamente maior os pacientes que têm insônia com essas doenças. Por sua vez, as pessoas que têm essas doenças vão apresentar também mais insônia. Então, aqui eu tenho as doenças e eu tenho as pessoas que têm insônia e não têm insônia. Quer dizer, eu tenho uma doença e eu vou passar a ter um quadro de insônia. Na tabela anterior a gente via, eu tenho insônia e eu tenho essa doença. Agora eu tenho a doença e eu vou ter a insônia. E eu vou ver aqui, pacientes com doenças cardíacas, câncer, hipertensão, doenças neurológicas, problemas respiratórios, urinários, gastrointestinais, dor crônica, também vão ter uma probabilidade maior de ter quadros de insônia. Então, eu começo a ter uma relação de uma via de mão dupla. Tanto a doença ajudando a provocar insônia, como a insônia ajudando a provocar doença. Então, nesse sentido, eu acho que é importante e por isso passou-se a chamar, então, de comorbidade não secundária. Secundária seria só um caminho. Então, a gente começa a ter nesse papel. Esse trabalho é um trabalho realizado aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto